Muita atenção no vídeo de hoje, pois já tem aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas recebendo dinheiro do cartão de crédito, do cartão consignado. E nesse vídeo, se você não assistir até o final e não entender todos os detalhes, você pode perder dinheiro por falta de informação. Muitas pessoas estão com pressa e querem receber valores, então eu vou dar todos os detalhes sobre o novo cartão benefícios dos aposentados, quem vai ficar de fora, tem novos valores, tem novas regras, tem novas atualizações sobre o cartão benefício? Sim, eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo, porque algumas pessoas vão ficar de fora, porque muitas pessoas, inclusive quem sabe você que está assistindo esse vídeo, está pensando que esse cartão é para todo mundo. E é bem pelo contrário, não é para todos, eu vou explicar aqui uma lista completa de bancos, nós vamos falar de valores, nós vamos falar sobre o cartão de plástico, quanto tempo demora para chegar na casa das pessoas, para elas poderem usar como compras? E quais são as diferenças desse novo cartão? Afinal, nós temos saques, nós temos compras, tem diferenças de parcelas, vai ser duas faturas, vai ser uma só, tem muitas pessoas perdidas nas suas finanças. E as pessoas que não entendem sobre as suas finanças, perdem dinheiro por falta de informação. E por isso que é muito importante você assistir esse vídeo, entender por que algumas pessoas já estão recebendo esse dinheiro e você ainda não está, eu vou explicar todos os detalhes aqui nesse vídeo de hoje. Além de tudo isso, para esse vídeo ficar o mais completo que você já viu no YouTube sobre o cartão benefício dos aposentados, eu vou explicar aqui os sete grupos de pessoas que vão ficar de fora, que não vão receber com essa nova atualização, eu vou explicar aqui exatamente quem são as pessoas que já estão recebendo esse dinheiro e por que você ainda não recebeu. E ainda, eu vou trazer aqui essas diferenças de valores sobre os limites de idade, os valores mínimos, os valores máximos desse cartão, você vai entender tudo e você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo até o final. E é claro, se você que está aí do outro lado gosta de informações completas, informações diretas da fonte, e humildemente pegar informações de uma pessoa que já tem mais de 19 anos de experiência, que já ajudou milhares de pessoas a sair das dívidas e entender mais sobre finanças, você está falando e você está vendo a pessoa certa. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Então, é claro que eu quero que você faça parte dessa família. Aqui nessa família, nesse canal, você não está sozinho, você tem voz e vez e você ganha conhecimento, algo que nunca mais alguém vai tirar de você. Faça parte dessa família maravilhosa, você também. Não perca mais tempo e nem dinheiro apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações. Nós vamos começar aqui uma série de explicações, se você vai gostar muito, eu quero explicar aqui algumas diferenças de valores que vai começar agora nesse vídeo. Então, já chega chegando, vai apertando o botão do like, você que está no YouTube, você que está no Facebook, vai aparecer o nome aí na tela também. Eu vou explicar agora sobre os valores. Eu quero conhecer você que está do outro lado também. Você é novo ou nova aqui no canal? Coloca a sua cidade, a sua região, de qual é o lugar que você vem acompanhando o nosso canal, que eu quero conhecer você. E vai aparecer no nosso telão virtual aqui na tela, o seu nome, a sua cidade, a sua região, se você colocar aqui o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz. E a primeira coisa que nós vamos falar antes desse pagamento imediato, e porque algumas pessoas já estão recebendo, eu quero falar sobre exatamente os valores. Tem diferença de valores? Pois, a pessoa hoje que recebe um salário mínimo, vai poder ter o acesso a em torno de R$1.166,00. Isso mesmo. A pessoa que recebe um salário mínimo, terá acesso a aproximadamente R$1.166,00. E a parcela vai ser de R$60,00 fixa. A parcela do cartão de crédito é uma parcela fixada, porém, ela não tem um prazo exato. Por quê? Pois é chamado de crédito rotativo, e as pessoas têm que entender mais sobre isso. E é o que eu vou explicar no começo desse vídeo, sobre esse crédito rotativo do cartão. Além desse crédito rotativo, que agora tem uma nova normativa do INSS, que impede aquela dívida infinita que muitos aposentados entraram, e eu não quero que você entre também. Essa nova normativa do INSS, ela fala que todos os novos cartões do INSS têm que definir um prazo final para os seus cartões. Afinal, eu tenho certeza que você já deve ter conseguido, deve ter obtido algum problema com o seu cartão de crédito, aquela famosa dívida. Você está com essa sensação aí que não termina nunca, você paga, paga e não sai das suas dívidas? Coloca aqui se você tem essa sensação. Enquanto eu vou explicando aqui, vou falar também mais detalhes sobre valores, depois eu vou deixar fixado aqui um treinamento, um método que eu já tirei milhares de pessoas das suas dívidas, que é o treinamento de finanças, de ganhar mais dinheiro através das suas finanças. Ele está fixado aqui no primeiro comentário, depois você dá uma olhadinha no nosso método, que vale a pena você acompanhar. E é importante você entender também sobre o cartão, eu quero explicar daqui a pouco, porque algumas pessoas já estão recebendo, é que além desse limite que vai ser 70% para saque, 30% vai ser liberado para compras. Só que todas as pessoas vão ter acesso a isso, é isso que eu vou explicar quem é que vai ficar de fora na sequência. Esse limite de compras para quem recebe um salário mínimo, ele é de aproximadamente 500 reais. E para poder conseguir fazer essas compras, é fundamental que você entenda, que precisa chegar o cartão de plástico na sua residência. E para sacar o dinheiro desse novo cartão, não é com esse cartão que você precisa esperar sacar. Então, muitas pessoas estão com essa dúvida. E eu vou explicar na sequência agora também, quanto tempo leva para chegar esse cartão na sua residência. E como eu falei aqui sobre as pessoas que recebem um salário, eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, que tem mais do que um salário mínimo, que recebe mais que isso. Pode colocar aqui no comentário também, nós vamos registrar aqui o seu comentário no telão, qual é o valor do seu recebimento hoje. E olha só, as pessoas que recebem dois salários mínimos, terá o valor dobrado. Ou seja, o valor para retirar em dinheiro dos 70% do saque do cartão, já vai ser 2.332 reais. Dobra o valor. E também, além de dobrar o valor do valor que vai poder sacar, vai dobrar o valor que vai poder fazer em compras. Em vez de 500 reais, a pessoa que recebe dois salários mínimos, terá mil reais para utilizar em compras. Na sua farmácia, no seu mercado, vai poder utilizar também. E tem que ficar muito bem entendido, e você vai me agradecer de eu estar trazendo essas informações, explicar porque algumas pessoas estão recebendo. Então, acompanhe esse vídeo até o final. É importante salientar que agora nós temos dois cartões de crédito. E essas compras que eu estou falando aqui, vai vir uma fatura separada que você deve acompanhar. O valor que vai ficar para umas compras do total de mil reais, vai ser aí de aproximadamente 90 reais de parcela. Para quem recebe um salário que vai ser os 500 reais de compras, vai ser 45 reais. Ok? E para ficar muito claro ainda, João, eu tenho essa dúvida aí, quanto tempo vai levar para chegar o cartão de plástico na minha conta? E por que algumas pessoas já estão recebendo dinheiro? Para exemplificar desse cartão de plástico, você tem que entender também, que com certeza vai ser um, dois, milhares de aposentados que vão solicitar esse cartão. E não vai ser todos que têm direito. Eu vou entrar agora nos detalhes fundamentais de quem tem direito. Então, gruda nessa tela, gente. Se você estiver gostando do vídeo, vai apertando o botão do like, vai registrando o seu comentário, se você está gostando, ou se você tem alguma dúvida complementar para mim falar nesse vídeo, porque ele vai ser muito completo. Vai ser o vídeo mais completo que você assistiu agora. E como eu expliquei aqui sobre quem vai ter direito, quem não vai ter direito, já na sequência que eu vou falar, para chegar o cartão de plástico na sua casa, vai demorar um certo tempo. Quem é o responsável por entregar esse novo cartão? Vai ser os correios. Não vai ser lá no banco onde você recebe. Na sequência, eu vou falar também a lista de bancos que vai emprestar esse novo cartão aí. Vai demorar um certo tempo para você ter o benefício das compras. E isso precisa ficar muito claro, porque algumas pessoas querem o novo cartão, mas não querem sacar dinheiro. Querem só para compras. E isso vai ser possível também. É importante que você saiba disso. Você só precisa pegar o dinheiro se você quiser. Ninguém vai ser obrigado. Só que muitas pessoas não têm esse conhecimento e vão sair se atracando a modo louco. E a modo louco, e por isso que vai ser fundamental você compartilhar esse vídeo. Esse cartão ficou disponibilizado. Eu vou explicar exatamente agora o número de pessoas, as pessoas que vão poder fazer, a lista de bancos, e você vai entender todos os detalhes, porque aqui nesse canal, aqui nessa família da João Financeira TV, você sabe dos seus direitos. Você sai uma pessoa com mais sabedoria. E isso ninguém nunca mais vai tirar de você. Portanto, é importante você se inscrever aqui. E todo mundo que se inscrever agora no canal, quer apertar o botão do inscrever-se e ativar o sininho de notificações, além de receber todas as informações quando eu fizer novos vídeos, vai aparecer o seu nome aqui na tela. Vamos ver as pessoas que vão se inscrever agora aqui. Eu vou falar o nome das pessoas também. Vamos lá, vamos para as pessoas que não vão ter acesso a tudo isso. Então, muita gente está pensando que é para todo mundo. Não é. E por que algumas pessoas já estão recebendo esse dinheiro? Você também deve estar com pressa aí, né? Vamos ver se as pessoas estão com pressa. Vai registrando seu comentário aqui. Eu estou vendo todos os comentários aqui. E é só atualizações novas para vocês, todas as condições novas que os cartões têm. E você fica muito feliz aqui nesse canal. Vamos lá, vamos para os sete grupos que não têm direito a esse cartão de crédito e tem grupos do INSS também. Como eu passei aqui, ó. Quem recebe auxílio do INSS não pode. Quem recebe peculio do INSS também não pode fazer esse cartão. Os federais não vão ter acesso ao cartão de crédito. Isso precisa ficar muito claro, pois os federais, eles vão ter acesso à margem, mas não cartão de crédito. Os militares também não terão acesso. Aí nós temos também a espécie 32 tem umas especificidades. O que é isso? Quem tiver a espécie 32, que é a aposentadoria por invalidez, e tiver com a sua perícia atrasada, não vai conseguir solicitar esse cartão. Então é importante estar com a perícia em dia para que consiga o cartão. Isso ficou claro da espécie 32, que é uma especificidade de algumas pessoas que não vão conseguir, ok? Também os aposentados e BPC Luas que tem representante legal registrado lá no INSS não vai conseguir fazer o cartão. Então não é permitido solicitar nem empréstimo consignado e nem o cartão de crédito quem tem representante legal registrado lá no INSS, combinado? Então especificamente, João, quem vai ter direito ao novo cartão? Os aposentados, os pensionistas e os BPC Luas. Só que nós temos algumas regras de idade também para isso. Nós temos limitações de idade. E você tem que entender que vai mudar o valor que você vai poder pegar em dinheiro, vai mudar o valor que você vai poder pegar em compras dependendo da sua idade. Você não tem vergonha de comentar a sua idade? Bota aí, nós vamos registrar e vamos ver qual que é a média de idade hoje da nossa live. Vai aparecer o telão virtual aqui, você vai registrando a sua média de idade e eu vou explicar sobre os limites de idade e eu vou falar a parte fundamental do vídeo de hoje, gente. Tem pessoas que já estão recebendo esse dinheiro e eu quero explicar o dinheiro do cartão de crédito. E você precisa saber, porque eu não quero que você fique para trás. Afinal, aquele velho ditado é verdadeiro, né? O boi lerdo bebe água suja e você não vai querer, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês. Olha só. Agora o que a gente vai falar para nós passar para vocês essas regras de idade porque algumas pessoas recebem mais valores e porque outras pessoas recebem menos valores e o que você precisa saber para você não perder dinheiro ou não deixar uma dívida aí para a sua família. Vai valer a pena você acompanhar. Afinal, quando a pessoa tem até 74 anos de idade, ela tem disponível o limite máximo do cartão. Ou seja, ela pode sacar efetivamente o fator multiplicador do seu cartão máximo. Vai conseguir valores aí, como eu passei na sequência ali, os valores máximos de 1.166 para um salário. Só que, João, mas eu já tenho 75 anos. E agora o que acontece daqui para frente? Vai começar a diminuir os valores. 75 anos vai receber um pouco menos. 76 recebe ainda menos. 77 ainda menos. 78 bem pouquinho. 79 bem pouquinho, gente. Então o que acontece depois dos 80? 80 é mais um grupo que quando passa de 80 anos, passa dos 79 anos que atinge os 80 anos de idade, os bancos não vão liberar esse cartão. É uma triste notícia, mas você precisa saber. E por que isso acontece? Tem que dar a explicação completa aqui para vocês e na sequência, porque algumas pessoas já estão recebendo, vai valer a pena você acompanhar. Quando aumenta a idade da pessoa, acaba aumentando o risco do banco acabar perdendo tudo isso. Ou seja, o banco já faz um cálculo estimado das chances da pessoa acabar falecendo e ele perder de receber esse dinheiro. E a pessoa, você já não chegou a se perguntar também, e se eu acabar falecendo? Claro que não é uma coisa muito boa de se falar, mas fica a dívida para a minha família, ou dos meus empréstimos, ou desse novo cartão? Olha que importante você estar aqui e ter conhecimento. Isso existe sim. Se a pessoa acabar falecendo e tiver uma divisão de bens pela frente para fazer, o primeiro familiar, o filho ou filha ou cônjuge, pode acabar recebendo uma dívida. Só que como que o banco vai poder cobrar tudo isso? Somente se tiver uma divisão de bens. Se você não tiver, não ter nenhuma divisão de bens pela frente, não precisa se preocupar disso. Não precisa se preocupar. Agora, João, eu quero estar precavido disso, eu quero estar protegido disso. Você precisa pedir uma proteção, ou seja, alguns chamam de seguro, eu já chamo de proteção, que vale muito a pena, pois ele é muito barato quando você faz a primeira contratação do seu cartão. Vai cobrir o valor da dívida, além de anexar alguns benefícios que você vai ter, como desconto em farmácias, desconto em consultas médicas, e aí você vai ver se vale a pena para você fazer na hora da contratação. Gente, prestem muita atenção. Depois que contrata, não pode pedir contratação de proteção e nem seguro. E por que eu estou dizendo isso, que muitas vezes vale a pena, e você que toma essa decisão aí se vale a pena para você ou não, porque você paga apenas um percentual, uma vez só, não é a prestação que fica descontando, não é seguro que fica descontando várias vezes. Ele custa, só para você ter uma ideia aí, em torno de 110 por ano. E você paga uma vez só. E isso vai dar, minha gente, se a gente dividir aí pelos meses, vai dar em torno de R$9,00 por mês. Você paga uma vez só. O valor do seguro é 9,5%. Então, você pode ter essa ideia. Eu não estou aqui para dizer se você tem que contratar ou não. Você que vai tomar essa decisão. 9% do valor do seu contrato, do novo cartão, você pede se você achar importante ou não, para estar protegido de não deixar a dívida para os seus familiares. E eu vou trazer agora, uma das partes importantes que eu falei nesse vídeo também, sobre por que algumas pessoas já estão recebendo, se valendo, se pô, João, como que é isso? Eu estou nessa espera também, e não receber nada o dinheiro do cartão e por que algumas pessoas receberam. Então, continua assistindo aí, gente. Eu queria pedir, se você estiver gostando, gente, aperta o like aí. Eu estou vendo algumas perguntas aqui também. E a Dulce pediu assim, vai constar como empréstimo RMC? Como é que vai aparecer isso na folha? E se a pensão por morte tem direito? A pensão por morte tem direito sim, minha gente, ok? Eu vou explicar agora na folha de pagamento para vocês. E se quem tem nove linhas, olha, prestem atenção. Quem tem nove linhas e está sem margem, gente? Vai ser diferente a liberação? Vai ter que esperar mais? Quem é que está nessa situação? Responde aqui no comentário. Quem está com nove linhas ou está sem margem? E eu vou explicar tudo isso para vocês. Quem está sem margem nenhuma, ou quem tem nove linhas de empréstimo consignado, vai poder fazer a solicitação do cartão de crédito. Inclusive, você que está assistindo, pode solicitar no link que está aqui. Pode fazer essa solicitação. Você vai ser encaminhado para a João Financeira, a melhor equipe do Brasil, e vai fazer a solicitação. Não precisa se preocupar. Se você está sem margem, você já tem nove linhas. O cartão vai ser liberado mesmo assim, pois é um cartão benefício extra. Todas as pessoas que eu expliquei na sequência do vídeo vão ter direito a esse novo cartão. Parte fundamental e final desse vídeo aqui, para você entender de uma vez por todas, sobre por que algumas pessoas estão recebendo já o dinheiro do cartão. E você tem que entender muito para você não ser passado para trás. Você já deve ter recebido mensagem de WhatsApp, você já deve ter recebido mensagem de SMS, oferecendo novo cartão. E eu recebi também algumas mensagens de pessoas felizes, que conseguiram o dinheiro. E eu quero que você consiga também. E é nesse vídeo agora que eu vou explicar por que algumas pessoas já estão felizes com o dinheiro na conta do cartão consignado. Olha o que eu estou falando aqui. Algumas pessoas já estão felizes com o dinheiro do cartão consignado. E a gente entendeu agora. E se você não entendeu, nós temos uma diferença entre o cartão consignado, que é o cartão que já existia, e tem o cartão benefício, que é o cartão novo. As pessoas que já estão conseguindo receber dinheiro do cartão de crédito, são as pessoas que ainda não tinham lá na sua folha de pagamento o empréstimo RMC. Portanto, verifica na sua folha de pagamento se você já tem empréstimo RMC ou não. Você pode solicitar ainda o empréstimo do cartão consignável, que é o cartão antigo, que já existia. E o novo cartão benefício, você já sabe aqui que nós temos novas datas. E vai ser lá para frente, para você saber as datas do novo cartão benefício. Eu vou deixar, inclusive, um vídeo aqui, que vai aparecer aqui do ladinho. Vai aparecer aqui em cima, dois cards para você clicar aqui em cima, as datas do novo cartão benefício. Então, entenda muito bem. Do cartão consignado, já está pagando, para as pessoas que ainda não tinham. E do cartão benefício, eu vou deixar aqui em cima. Clica todo mundo aqui em cima. As datas do novo cartão benefício vai estar no card aqui. Depois, você pode continuar assistindo mais vídeos aqui do canal, que vai aparecer aqui do lado também mais vídeos para vocês. Eu trago todas as informações aqui para você e para a sua família. E vem lá do blog da João Financeira. Você pode pesquisar no Google também, blog da João Financeira, para buscar novas informações. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu estou vendo todos os comentários aqui. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui nessa família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho